Música Eloi, Eloi Alvarez Oh Eloi, foi duro pra achar sua foto Tudo bem querido? Tudo bem Tudo que você mandava não dava certo Aí eu punho a sua foto Ela fala, não é esse Até que a gente achou a sua foto Porque tem outros Eloi E a gente não consegue achar Prazer de estar aqui Prazer meu estar aqui Pela primeira vez nesse programa Cantando a minha música Trabalho que a gente já está trabalhando bastante E hoje é uma oportunidade, obrigado Agora você vai cantar sertanejo? Não, é um pouco de forró Uma mistura de música portuguesa Essas coisas Opa, então vamos lá Toda vez que eu chego em casa Ela sempre me procura Doida pra fazer amor Quer me levar à loucura Eu cansado do trabalho Já um pouco soma lento Mas quando ela tira a roupa Confesso, eu não aguento É aí que o bicho pega É amor a noite inteira A gente faz amor até dentro da banheira É aí que o bicho pega É amor a noite inteira A gente faz amor até dentro da banheira É aí que o bicho pega Ela faz estritismo pra chamar minha atenção E eu que não sou de ferro Confesso, fico doidão Me rendo aos seus caprichos Não tem como medir Diante daquela cena Já não dá para fugir É aí que o bicho pega É amor a noite inteira A gente faz amor até dentro da banheira É aí que o bicho pega É amor a noite inteira A gente faz amor até dentro da banheira É aí que o bicho pega É amor a noite inteira A gente faz amor até dentro da banheira É aí que o bicho pega É amor a noite inteira A gente faz amor até dentro da banheira Quando chega o outro dia É a mesma rotina Ela com sua magia Me leva pra piscina Provoca o meu desejo E me faz um cafuné Daí eu logo percebo Eu já sei o que ela quer É aí que o bicho chega É amor a noite inteira A gente faz amor até dentro da banheira É aí que o bicho pega É amor a noite inteira É aí que o bicho pega É amor a noite inteira É aí que o bicho pega É amor a noite inteira A gente faz amor até dentro da banheira É aí que o bicho pega É amor a noite inteira A gente faz amor até dentro da banheira É aí que o bicho pega É amor a noite inteira A gente faz amor até dentro da banheira Uhul, adeus, mais um Beleza, baila comigo Baila, baila comigo, baila comigo, amor Baila, baila comigo, quero sentir teu calor Baila, baila comigo, baila comigo, amor Baila, baila comigo, quero sentir teu calor Quero bailar com você Ao som dessa canção Quero seu corpo aquecer Sentir o teu coração Eu quero ter o teu corpo bem grudadinho no meu Me amando, me deixando louco Eu grudadinho no seu Baila, baila comigo, baila comigo, amor Baila, baila comigo, quero sentir teu calor Baila, baila comigo, baila comigo, amor Baila, baila comigo, quero sentir teu calor Vou mergulhar na ilusão de uma loucura sem fim Transforma todos meus sonhos no mais puro e belo jardim Dança, dança, dança calente Toca teu corpo com as mãos Sentir o teu corpo quente Explodindo de emoção Baila, baila comigo, baila comigo, amor Baila, baila comigo, quero sentir teu calor Baila, baila comigo, baila comigo, amor Baila, baila comigo, quero sentir teu calor Vou mergulhar na ilusão de uma loucura sem fim Transforma todos meus sonhos no mais puro e belo jardim Dança, dança, dança calente Toca teu corpo com as mãos Sentir o teu corpo quente Explodindo de emoção Baila, baila comigo, baila comigo, amor Baila, baila comigo, quero sentir teu calor Baila, baila comigo, baila comigo, amor Uhul! Obrigado! Valeu! Mas que gostoso! Que animado! Você é demais, hein, cara? Nossa senhora! Você que faz as músicas? Sim! Suas músicas? Sou eu mesmo! Com gosto, hein? Ninguém dorme, não! A gente brinca de fazer música A gente brinca de fazer música Nossa, é um limpa-banco Com certeza Muito obrigada pela presença, sucesso! Obrigado a você! Sucesso!